Senhoras e senhores aqui presentes, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou advogado e criei aqui em Fortaleza o Parlamento da Cidadania. Por isso que eu vim me manifestar hoje aqui, participar desta reunião, e peço licença para saudar os senhores magistrados, as senhoras magistradas, os senhores advogados, as senhoras advogadas, os senhores servidores, em nome da Cabo Juliana, que está presente aqui neste evento, e que representa a gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, ao lado deste oficial, que são esses guerreiros que dão a vida pela sociedade cearense. Senhores, as minhas palavras serão breves, até mesmo porque o doutor Fábio Timó já se manifestou, o doutor Cleto Gomes vai falar, e o doutor Mardonio Almeida, colega advogado que ali está, o Pérola Negra dos Tribunais, também vai se manifestar. Há cerca de um mês, juntamente com o doutor Mardonio Almeida, nós fomos, para a frente do Fórum Pós-Bevilágua, fazer um protesto cívico, uma manifestação, contra o fechamento das comarcas no Estado do Ceará. Na semana seguinte, nós dois viemos para cá, à frente do Tribunal, fazer este mesmo protesto, em face do projeto que foi mandado aqui desta Casa de Justiça, para a Assembleia Legislativa, onde há bem pouco tempo aprovaram um aumento injusto das custas processuais, sacrificando de morte as sociedades cearenses e a advocacia. E agora, os senhores deputados têm às mãos um projeto que vai sacrificar mais ainda o jurisdicionado do Estado do Ceará. Doutores, doutor Fábio Timó, vai dar meio-dia, hoje é sexta-feira. Há exatamente uma semana, nós estávamos no almoço das sextas, que nós fazemos com os colegas advogados, para discutir as questões da advocacia e da sociedade, nós estávamos muito bem recepcionados, na UAP de Sobral, onde nós fizemos um almoço lá no restaurante Princesa do Norte, e tivemos o prazer de receber o presidente, Rafael Conte, onde uma das coisas que ele destacou é que com essa reformulação, que o doutor Marcelo Rosendo sabe dos números de cor, inclusive nos recebeu aqui no tribunal, a mim e o doutor Martônio, quando de outra visita nós estávamos aqui, pela iniciativa do doutor Martônio, de lutar por uma comarca do júri, no município de Maracanãou, na vara do júri do município de Maracanãou, a vossa excelência nos recebeu no tribunal, e mostrou a sua competência, a sua dedicação, para o poder judiciário. Mas o número que o doutor Rafael mostrou lá em Sobral, é que serão... Alô? Vem cá. Tá ok, tá. Alô? Tá ok. Bem que eu queria vir pra cá. Mas já pra concluir, excelência, o número que o meu colega advogado mostrou lá em Sobral, é que serão prejudicados, com essa mudança, senhores, de 120 a 150 mil jurisdicionados da região norte, com o fechamento das comarcas. Eu particularmente entendo que o Tribunal de Justiça, ele tem que ter receita suficiente para prestar um bom serviço do poder judiciário à sociedade. Então, neste momento, eu entendo que seria muito mais interessante uma mobilização do poder judiciário com a minha instituição, da qual eu faço parte, não como diretor, mas como um advogado inscrito, e junto com a sociedade, e com os próprios parlamentares, para que o governo do Estado desse condições financeiras do Tribunal de Justiça se espanheir, abrir comarcas, fazer concursos, admitir mais juízes, colocar mais servidores, deixar de lado essa dependência de servidores com os municípios, porque isso, na minha ótica, compromete a independência do poder judiciário. Então, eu lamento aqui, excelentes, já concluindo, porque se aproxima do meio-dia, nós estamos em um ambiente muito confortável, refrigerado, com toda essa tecnologia, e o mais importante, com a audiência dos senhores aqui, presentes. mas é um ambiente muito diferente das estradas esburacadas, perigosas, quentes e distantes, que os jurisdicionados vão ter que percorrer em busca de justiça se tiverem coragem com essa mudança que, infelizmente, está prestes a ser aprovada. Eu lamento isso, senhores. Muito obrigado.